Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal aqui é o seguinte, pra pegar o item você vai ter que esperar ali começar a partida Porque é lá em jogo, certo? Vou ensinar pra vocês aqui o que tem que fazer, aí é com vocês, beleza? Galera aqui é o seguinte, você vai ter que matar 5 jogadores com arco e flecha, beleza? Você vai ter que coletar dinheiro de 5 plays, então você vai matar e coletar as moedas deles, beleza? Tá falando aqui, colete 5 moedas de plays, entendeu? Então você vai ter que matar e coletar as moedas deles quando eles morrerem E aqui ganha 5 jogos, beleza? Fazendo essas 3 missões aqui, você vem e evidica o seu item, beleza? Então é isso que você tem que fazer, aguardar o tempo ali Quando começar aqui, aí você vai pro jogo e aí jogue lá Boa sorte pra vocês, porque eu não consigo jogar esse jogo, é difícil Olha lá galera, ó Ah, tá vendo? Tem as ilhinhas Aí você vai pra ilha do outro jogador, mata ele Eita, eu pulo aqui Mata ele ali, tá vendo? Olha lá, tipo ali, aí você vai e mata o cara Se você matar ele com o arco, você vai lá e pega as moedinhas dele pra tá contando aqui Beleza? Mata com o arco, aí conta uma Pega as moedas também pra contar e aqui ganha 5 minijogos Pra ganhar, galera, você tem que ser o último a sobreviver lá, beleza? Deixa eu ver se tem jogadores aqui, ó Os jogadores estão aqui, estão lutando aqui Certo? Galera, então é isso Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar o item, certo galera? Tô olhando ali, os caras tão jogando parcerado Parece que eles tão brincando ali, ó Hum, suspeito, hein? Beleza? Então vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo Certo, cara? Quem gostou do vídeo aí Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau